Não vou falar nada não, velho, quietíssimo, velho. Não vou falar nada não, velho, quietíssimo, velho, quietíssimo, velho. Não vou falar nada não, 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 velho, quietíssimo, velho. Oceano, oceano, sem nomes, sem nomes. Oceano. 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 Aí eu só tinha esquecido que eu tenho um Pentium né, aí demora um pouquinho pra abrir o OBS e tudo mais. Só isso mesmo. Kek. Porra. A BT6, isso mesmo. O negócio deve durar uns 5 minutos. Sim, meu PC é ruim velho. Da onde você teve a impressão que é assim, é rápido velho, o negócio. Nicely played, sir. Mas pior é que é guerreiro com esse PC aí então, né bicho. A última coisa que abriu foi o Duck Station. O OBS tinha aberto e o Slidespeed tinha aberto também. Fica bem. Vê aqui. Foi um pouco ruim isso aqui, mas tudo bem. A título de curiosidade, todo o meu time save tá no late game. Isso considerando que eu vou sair da senha. Não consigo pela opção de busca de speedrun.com. Mas assim, o file você mesmo que faz no Live Split, pô. Por exemplo, esse meu file aí de speedrun, eu pego o mesmo que fiz. Eu fiz todos os splits, os tempos aí foi eu que splitei sozinha. No speedrun.com você... No Live Split, assim. A não ser que tenha algum auto-split ainda não é isso. De resto, tudo manual, chefe. Você que bota ali o current pace, some of best, total playtime, se você quiser. Tem que... Faz isso aí, velho. Beleza, velho. Com o mesmo input mesmo, legal. Tudo de falso, tá suavizando. Tudo de falso, tá suavizando. Se me mexer nesse Live Split, qualquer coisa... Só pinga no Discord e... E entra em cá que eu te mostro alguma coisa, velho. Não é como se fosse um mestre, né? É, não é como se, tipo, fizesse... Auto-Spara-Fernalha, não. Importa até pro final. Na verdade, nem precisa de Live Split, né? O pessoal na board fala que precisa, mas, porra... O bagulho é IGT, velho. Não sei pra que é preciso. Vídeos não são obrigatórios, né? É, dependendo do... Deixa eu falar que eu esqueci. De, porra, essa porra de Firewall. E aí, Tiger... At Jam, velho. Como que você tá... Boa na madrugada? Vou tomar? Não. Não tomei. Faz apenas o cronômetro, já que na regra não fala assim. Então, você pode botar só o cronômetro, entendeu? Mas eu acho legal a Split pra pelo menos ter uma noção de onde eu tô perdendo tempo, de onde eu tô ganhando tempo. Zero RNG, com certeza. Inclamação rara aí, velho. Deixa eu falar que eu esqueci disso aqui. Tem que ter o RNG da minha memória, né, velho? Também. Eu devia botar exclamação sem nome. Exclamação rara é o caralho, velho. Era RNG, porra. É free. Check. Check. Vai check. Como você vai correr Dunk, ô Viking? Olha aí. Claro que tem que ter isso, né, bicho? Os novos do Dinocrisis, sim. Os novos do Dinocrisis. Tava praticando Crysis. Eu esqueci. Crysis Glitchless. Entendi. Sabia que tu curtia Crysis. Tem porra nenhuma no joguinho, velho. Beleza. Ocorreu um erro equivalente ao meu PB nisso aqui. Mas eu vou perder tempo por causa da... Dos novos ali, velho. Desgraça. As porra de pterodátilo. Tentar o D-Sinoval. No... Tu vai tentar o Dinocrisis 1 no... No... No Duck, velho. Joga no PC, pelo menos, velho. Beleza. Ainda bem que comprei antes. Justo. Joga o Dinocrisis 1 de PC, velho. Dinocrisis 2 1 não. Ah, tá. Entendi. A parte do PC é só uma coba então, né, velho. O cara quer jogar justamente a versão do Dinocrisis 2... Que é Bajed. Justamente a versão Bajed do Dinocrisis 2, velho. O que é do Life Split? O que é do Life Split? O que é do Life Split? Nicely played, sir. Sim, é do Life Split que eu botei. O que é do Life Split que eu botei? Mas... Tá rodando no teu PC? A pergunta... A questão é essa. Testei, rodou no normal. Tenta de novo aí. Dependendo de quanto tempo o teu PC tá ligado, ele funciona diferente. Gente... O Dinocrisis 2 tem umas viadades, velho. Porque já aconteceu isso comigo. Um dia o jogo tá funcionando normal e nos outros 30 o jogo não roda. Ele não sai da porra do loop da intro lá. Gelli, Gelli, meu bom. Obrigado, Maio. Vou precisar, velho. Porque ainda não chegamos na senha. Dinos Verdes. É porque você não vê os marrom, velho. O marrom é muito maqueque bagé. O adduide do que essa porra aí de verde. Os verdes são... Os verdes... Os verdes são chatos. Caralho. Não é bege? Não, o bege são os tranquilos. O marrom são os fodidos, velho. No caso do dinossauro, tá? Que tem o que aconteceu com o inimigo? Não é bege. A gente vai fazer o que acontece. Qual é a é? Ação dos finales dos mais fortes? Os bem-vindo. Quem sabe o que acontece ao inimigo? Ação dos finales da batalha do inimigo? Não é bege? Ação dos finales dos mais fortes? Os próprios. Faço trein várias coisas. Porém, a gente acompanha aqui dentro de um grupo com várias aves. Sempre tem um engrossamento. Pô, como é que vai ficar na te... Aí, ó. Tomei 9. Legal. Raro. Formação raro aí, véi. Geck, Bagés, moleque. Não é possível uma porra dessa, bicho. Zero RNG. Com certeza zero RNG, pô. De novo tomei essa porra de raro. De novo. Nove vezes, velho. Nove. Não cai ainda. Obrigado. Não sei por que eu dei tiro, velho. Não sei por que eu dei tiro, velho. Cadê que cê porcê tu não curte? Os malucos ficam me cobrando pra fazer normal, velho. Eu queria ir pra hard, mas os malucos não, pô. Normal IWR, pô. Aí eu... Tô aqui na normal de novo. Não sei por que cê não toma nove, velho. Não toma nove, né, velho. Pra que tu quer hard? Por que eu não gostaria de hard? Ando mal com esteroides. Sim. Eu meio que tô ligado nisso. Eu devia ter atirado naquele maluco ali. Ele vai me cobrar, velho. É. Mas é um ataque de antecção. Mas tá com mais tiros. Sim. Mas são literalmente o dobro pra comprar. Sim. O que é que é um ataque de antecção? Um ataque de antecção. Tá confirmando mesmo. Onde é que tá esse puta? Tá no meio da sala, né? Não. Ele tá ali na divisa, velho. Olha você, filha da puta. Obrigado. Ele escutou o que eu falei. Ensinaria pra manipular esse copo. Pera aí, eu não consegui ler direito. Calma, eu vou tentar ler de novo. Beleza. O que você daria pra manipular melhor esse copo do cartão? Não daria nada, bicho. Agora, se você me perguntasse o que eu daria pra ter uma primeira senha todas as vezes, aí eu já mudo a história. Nunca mais tá vendo esse maluco aqui na frente, velho. Sabia. E pediu dica. Ah, tá. Eu só li o que você daria, velho. Aí o dia que eu mostrei pra comer, é isso. Daria o boga? O seu boga. Ainda foi gold. Queck. Pediu dica. Ah. Mano, essa porra de câmera. Ah, velho. Essa porra de câmera, velho. Caralho, eu tenho um ódio dessa câmera, cara. Eu não sei porquê, especificamente o Dino 12, ele tem uma merda que ele é muito mal feito nas câmeras, velho. E eu tô falando num cenário pré-renderizado, tá? Foi meio tarde. Tem a câmera mais dinâmica. Sim, o Dino 12 tem a câmera mais dinâmica e o cenário todo... Não, não é 3D, não. É? Acho que o cenário do 1 é 3D, né? Todo 3D. Não é 3D, então. Vamos ver se eu vou morrer no raro. Coisa pra renderizada. O maluco tá agressivo, velho. Vamos ver se eu vou morrer no raro aqui. Se não, eu morri. Tem pouca coisa pra renderizada. Então, aqui no Dino 2 os caras fizeram com o cu, velho. Porque se vocês prestar atenção em algumas trocas de câmera, dá pra ver que o cenário, ele estica mais ou ele encolhe mais. Isso sem contar que eu subo fora da escada. Olha. É o subo fora da escada. Fora isso. E aí, Nite Zero. E aí, Nite Zero. E aí, Nite Zero. Gelli nas runs. Obrigado, chefe. Redbox da escada é maior. Aqui no pré-render, é então. E os caras nem pra consertar isso, né, bicho. Os caras falam, ah, velho, deixa aí, velho. Os maluco vão gostar. E a única escada que não te ajuda com o pré-render dela é a escada... Lá nos Alossauros é a última escada. É literalmente a última escada que é a maior pré-render dele. Opa, um verde. Que merda. Mas ele pulou. O negócio tá me deixando louco. Qual skip o maior? O skip lá da... Simiramis? Simiramis? É. O nome da espelha sonave do 1. Não. O que é que é que é que é que é o Ishimura? O que é que é o Ishimura? Ishimura, isso. Nada a ver se miramos aí. O negócio é muito cursed. Não, simplesmente não funciona Quando não funciona Ou você que tá engrossando Mamalize Esqueci de virar pra direita Mas sim Eu vi a stretch que eu falei lá dos holossauros Me dá um pequeno briefing Da stretch aí que eu não tô lembrando Não tô lembrando de muita coisa inclusive Isso aqui vai ser positivo pra caralho, mano, tô ligado Oh, tô vivo O que é que? O jogo tá me zoando, beleza Melhor pra autoestima, né, bicho Aliás, o jogo tá muito mais alto que minha voz, velho É algo que eu reparei quando eu tava assistindo minha stream, velho Del Lago Time ou sem nome Jack E o Luna Obrigado pelo WGL Como você tá Espero que tudo tranquilo Eu sou a ver Não, eu sei que tá dando pra ouvir Eu tô perguntando se tá muito mais alto que minha voz Tão saudades estressadas mas ainda Vai Vai, faz parte Faz parte que passa, né Espero que fique tudo tranquilo E as runes Consegui um 59,19 Um subi uma hora E... Quem sabe Diminuir mais um pouco aqui, velho Porque o tempo tá meio horroroso assim, não vou mentir não Fogs, Jesus Obrigado E você, Luna Dino 2 Wayne Rapaz, tá mais alto, beleza Vicky Muito louco Vamos ter qualidade de vídeo Mas então, ô, Night Zero Foi o que eu te falei, velho É... 1080p, o meu PC não tem, cara Só que eu não cheguei a comentar que... A Twitch só libera a opção com frequência, né Tipo, toda vez que se abre stream Pra parceiro Como eu odeio essa parte da O Lago Maldito Só pra parceiro que é liberar toda vez Pra afiliado a maioria das vezes E pra quem não é afiliado nem parceiro Raramente, entendeu? Meu nome é Dino 2, professor Também com o Matt Não é difícil, não É só não engrossar e torcer pra RNG bom Praticamente Praticamente Bem, isso é infelizante É a coisa mais altista desse site É a coisa mais altista desse site Eu acho ridículo, velho É... Eu não sei se foi uma pergunta Mas acho que é sim Acho não, né Tenho certeza Do Amazon, né Assim Por que a pergunta? Aí sim, Luna Tem que... Deixar um tempinho bonito, velho Vários áudios dela Mas só tem dois áudios dela Que é o split verdinho E... O ri 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 aí no... No... Nos áudios Assim Z do left É, Z do left Faz graça não Hum... E a faculdade dela no disco dançando Sim, mas... Sim, é... Isso aqui foi meio lento Mas tudo bem Melhor do que o outro lá, velho Eu tomei dano pra caralho Era até... Era melhor eu ter matado os bichos Eu fui um pouco burro Ah, velho Isso aqui é... Cês já podem chutar qual vai ser a senha, velho Inclusive Muito ar, foda-se sim A Zoe e a Rochelle, velho Lindamente Posso mandar o clipe aqui? Clipe do quê? O clipe da Strat? O clipe da Strat? Isso... Eu não... Eu teria que abrir o... O tweet no celular Pra conseguir ver o clipe Bom, se... É... Isto... O maluco mandava os últimos códigos meus, né, velho Mentira, ele foi ali cedo até Bem... Isso é inforçado Beleza Não diz que tão assim Manda no Discord No privado Segundo código, velho Lindamente Coisa boa Você encontra Alguém que não vai mudar A sua vinha inteira Da noite pro dia Quarto código mais mais de oito, né, velho Não, se fosse depois de quarto código ali eu resaltava Sem problema nenhum Mesmo... Mesmo meu time save lá depois... Oh, porra Stop do céu no espagodeiro Oh, velho A música é boa, velho Qual foi? Não, os cara podia fazer dois puzzles com dois... Dois puzzles de quatro cem a cada, velho Mas... Um puzzle com oito cem é triste, velho Ouvindo de anime waifu hard É então, né, velho Quem joga gacha Beleza Que gacha? Me diz você Tá maluco? Sim, eu tô maluco, né, velho Eu tô vendo coisa agora O Discord mente agora, pelo visto Esse aqui foi lento igual no meu pb, gostei O maluco tá querendo meter o louco que discord mente agora, é mole? Na beira do mar Na beira do mar Porra Mesma coisa também, velho Nunca vi gacha nenhum Ah, então você... Joga tanto gacha Que você nem precisa mal olhar pro gacha, né, velho O maluco tá lá só pelo patinco mesmo, é mole? Vamos ver como é que vai ser esse otaríssimo aqui, velho Vamos ver como é que vai ser esse otaríssimo aqui, velho Deixei ele no mundinho dele. Agora, curiosidade, porque... Um sei que foi o Net Zero, agora o outro eu não sei, velho. Alguém já tentou se você ficar expondo o Echo nessa parte sobre a minha sala a tempo? Bicho, eu tinha um placebo que eu achava que salvava a tempo, agora eu não sei se confirma, velho. Me passa muita impressão que é mais rápido. Mas eu não teria que testar, velho. Olha o corno, olha o corno, olha o corno. Tô só escutando, olha aí. Só escutando. Acho que nem mais rápido quando recover. Acho que nem mais rápido quando recover. É igual... Eu sempre tenho a impressão que parece... Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, não. Obrigado. Tipo, a impressão que der é que é mais rápido, entendeu? Mesmo andando. Mas só comparando mesmo, velho. Pode ser placebo também, velho. Isso, isso, isso. Amanhã eu vou testar. Ah, velho. O maluco tá muito rápido. Ele vai me acertar, filha da puta. Só indo na sub. Ah, sim. Só em momentos de... Ah, momentos de... Hold W, entendeu? Eu acho que salva mais tempo. E no Brass Girl. Você diz da Capcom? De Dinocris eu acho difícil. De Dinocris eu acho difícil. Poxa, ele tá batendo em quem, velho? Já é a segunda vez que isso me acontece. Pra ser em alta ainda, essa pá vale muito. Depende, velho. O Corão de Red, Dinocris, Língua e Regina juntos. Acho muito difícil. Capcom esqueceu que Dinocris existe. E lembra só uns fãs remoídos, velho. Não, eles já cagaram no... Tipo, depois do Dino Stalker, o pessoal meio que cagou e andou quilos pra Dinocris, velho. Por que ele é, velho. Ah, é o X-Bossos. O Caixa X quer um joguinho. Vamos fazer um Dinocris, velho. Pega qualquer um aí que sabe escrever e manda eles fazerem um roteiro, velho. Cagaram no pau? Não, cagaram no meio da rua, velho. Cagaram no pau é pouco. Falou mais de um. Parou de terça. Houve raptor, são ruas debaixo d'água, é isso? Baixa a pouco, Luciano? Eu acho que ele... É o pequeno Dino. O que que foi, Terra? Isso aí. O que foi, velho? Quando você vai buscar a bateria... Ah, tá. Bem, isso é inforçado. Por que eu tenho impressão que eu não vou salvar tempo nenhum nessa merda? Vou tirar ao mesmo tempo, velho. Se eu não segura o tiro ali nas barreiras, não. Por que? Não faço a menor ideia. Mas já caí nesse placebo é foda. Já aconteceu comigo... Desde que eu troquei pra esse stretch. De eu dar tiro na porra da... Da porta de vidro e não quebrar a merda da porta. Não me pergunte o porquê. Porque eu literalmente estou atirando no meio da porta de vidro e o bagulho não quebra. Nem racha. Desde que eu troquei pra esse stretch, o bagulho não faz mais isso. Eu não sei porquê, velho. Dois marrom... Dois marrom e um bege. Queque. O maluco vai me empuxar. Conheço. Conheci, filha da puta. Caralho. Já vieram te pedir follow na DM? Já. Pelo que eu me lembro, duas vezes. Tem mais arma, mais chede. Quando ela funciona. Me dá fola. É chato pra caralho, velho. Por que eu não dei tiro, velho? Segunda vez que eu faço isso. Segunda não, né? Milésima vez que eu faço isso. Beleza. Aí, ó. Melhor arma aí, segundo... Segundo sem nome, velho. Puta que pariu, né, velho? O maluco é muito bagé, né? Irmão. Porra. Fica pra caralho, né, velho? Sentirando quando ela não funciona. É que eu sempre dou a colar mais aberta. Porque eu não tenho medo. Falei que arma é chede. Não que ela é boa. É verdade, né? Isso aí eu tenho que confirmar mesmo, velho. Isso aí é fake news, velho. Mas tu continua sendo que é que bagés, moleque. Lamento lhe informar. Cai na lava. Cai na lava. Ah, não. Cai, cai, cai. Não caiu. Saiu, porra. Saiu como saiu. Assim, o fato também do Dino 3 ser exclusivo de X caixa foi... Pô, Deus, velho. Se eu tivesse saído pra outras plataformas, pelo menos ele seria... Ele só não caiu porque tu mudou de câmera. Qual é a possibilidade disso aqui da bomba? Ai, parte miserável. Não cai, tiro, né, velho. Como é o desse, maluco? Antes fosse fácil matar essa praga. E nos transevia. Não faço ideia do que seja isso, viking. Ah, tá. Eu pensei que tinha me pego, né, velho. O que é o nome dele, hein? O bicho me enfrenta... Ah, tá. Eu não sei o... Tá, mas beleza. O bicho desce caverna, ok. Ele não é um dinossauro. O bicho desce caverna, ok. Vamos parar de palhaçadas, irmão. Bem, isso é infortúnico. Qual é a possibilidade de eu ter bebido essa merda aqui? Nenhum, né? Na verdade, tem ainda. Viveu no período que precede os dinossauros caralho. Olha só. Bom, mas digamos que Dinocrisis não é muito pé no chão, né? Já que um Triceratops ataca gratuitamente, velho. Eu acho legal que esse jogo... Mano, essa parte aqui é maravilhosa. Mano, essa parte é maravilhosa. Eu acho legal que você não percebeu essa merda. Caralho, isso aqui foi goldizaço, velho. Isso aqui foi muito bom. Nesse jogo tem vários dinos no mesmo período. Espera. Eles eram de períodos diferentes. Injusto. Eles eram de períodos diferentes, eu acho. Eres diferentes. Velho, tinha uma época que eu era mais enterado, entre muitas aspas, favor anotar, que eu era mais antenado nesse negócio de dinossauro, mas hoje em dia eu sou totalmente podre, moleque. Lê o chat mesmo, seu animal. Os novos deixaram eu passar, velho. Eu tenho um livro de dinossauro aqui, mas provavelmente ele tá datado de aqui, né? Livro. Eu já errei os períodos em ordem. Eu não lembro, não faço ideia, velho, mas... Eu assisti um... Eu assisti um negócio chamado Dino-Train, velho. Não era da minha época, inclusive. Jurássico. Pidácio! Achava que era três também, velho. Não vou mentir, não. É aquele lance de desculpa poética, né, velho? Não, 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 não. Qual foi? Qual foi? Porra, bicho. Na moral. Grita. Obrigado. Grita, 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 grita. Isso. Grita de novo. Grita de novo. Por que você quer me morder, velho? Grita. Isso. O que eu falei, velho? Foi bom esse split. O problema é que o resto foi horrível. Opa, e aí, Emi? Obrigado pela raid, chefe. Como é que foi lá o Elden Ring, velho? Valeu pelo follow squadron. E aí, pinguim, como é que você tá, chefe? Não dá a ver, então, né? O GLGL, obrigado pelo double GLM. Vou precisar, velho. Por incrível que pareça, ainda tem PB nisso aqui. Que são os últimos três split. Valeu aí, pula brecha. Falou, falou. Valeu, pera aí que eu fiz 5BR, velho. Se você ainda estiver aí, chefe, muito obrigado mesmo. Agora que eu vi. Check. Aqui eu tenho o time save que eu fui ali pra direita. Troquei de câmera. Perdi tempo pra caramba. Como estão as brunas aí? Poderiam estar melhores, velho. Não vou mentir. Não come a parede. Não come a parede. Isso. Não come a parede. Ganhamos. Mano, é impressionante que ele toma 3, tira. E tá tranquilaço. Sexta-feira de manhã pra ele. Poxa, nenhum dos dois me seguiu? Time save. Gack. Pra não tomar borrifada aqui, velho. Tô quietinho, lindamente. Vermelho. É... Eu acho que é marrom, né? Vermelho não, velho. Sexta-feira pra carioca. Sexta-feira pra carioca. Entendi. Igual vermelho e mais verde. Como é o louco, mano? O maluco sabe misturar cor, velho. Me explica aí, velho. Essa técnica aí, velho. Que eu não faço ideia. Já que eu pensei num bagulho desses esses dias, velho. De voltar a aprender como é que mistura as cores, velho. O que que dá cada mistura. Não é só que aí deu preguiça e eu não fiz nada. Época da escola. Época da escola eu só aprendi que misturar a massinha colorida da marrom, velho. Imagina ter uma cor nova, então, né, velho. Apedate nas coro, hein. Ah, esquipa, esquipou. Lindamente. Time save, velho, velho. Tentem imaginar uma cor nova. Azul e lá. Dá tempo? Na escola aprendi a não comer massinha de modelar e aí... Valeu, esquadrão, pegou o WGL. Pelo menos sempre aprendi a não comer, né, velho. Já é um bom passo. Nossa, eu girei demais. Palhaço. Ganhamos pra caralho. Isso aqui foi muito bom, velho. Vocês não estão ligados. Isso aqui foi muito bom, velho. Eu vou chegar aqui no puzzle com 9, velho. Olha isso, velho. Piada nível level. Opa, e aí, devil. Como é que você tá, chefe? Briga lá pela raid. Como é que foi o truco lá, velho. Salvado, velho. Demorei demais. Tô puto, velho. Vai tá puto por quê, velho? Não vai me falar que o Nightmare fez mais uma vítima. Com esse emote também, né, velho. Tem um emote bom aí, velho. Usa aí, pô. Mano, vi que não sabia o que era set de TV, velho. Você acredita, sem nomes? Ele não sabia o que era set de TV, velho. Você acredita, meu? Joguei truco, mas eu não tava entendendo nada. É, padrão, velho. Qualquer pessoa que começa a jogar truco é assim mesmo. Experiência própria. Já tava usando o intuito errado, né, velho. É mole. Dice of cringe. Perdi uma run muito boa na OneWire. Depois perdi pro Henshin 2 no truco. Aí é foda, velho. Vamos ver se vai ter esse... Eu tenho mais time save aqui, inclusive. Mas você baixou o set de TV? Você botou o set de TV, ou... Viking? Ou não? Não, eu tomei um capote aqui, velho. Um dos malucos me agarrou. Eu limpei um dos painéis no puzzle depois da Paula. Ainda não, ainda não, caralho. Bota agora, velho. Mas me diga o que é essa parada. É literalmente a junção do set de TV... Do... Do FFZ com o BTTV, velho. E tem espaço pra 250 emotes. Então, toda vez que você vê White Dude, Escape, Bad, Dead, essas porra assim... É porque é emote que você não tá vendo. É como se você tivesse sem set de TV e BTTV, velho. Set de TV não. FFZ, você entendeu? É, eu acho que nem precisava. Tipo, no FFZ também tem esse negócio, essa opção, velho. De ativar o set de TV. Ainda bem que acabou, velho. Ele ia tomar um T-Hit de novo. Acho que é no FFZ ou sem nome que ele... O set de TV, velho. Eu gosto de cores forte. Aliás, ô, Dível, tu resetou os teus Gold, velho, pra ficar mais legit, já que tu resetou os Splits também, ou nem? Fiz uma corra muito aberta, velho, ela vai tomar uma porrada. Ele já tá no amarelo, não tô nem subindo a escada, velho. Ai, vai, 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 vai. Peguei uma run, que o Tio Rex quebrou as duas caixas de prima, The Water foi ok, o cartão foi roubado super rápido. E onde você engrossou? É bem, não diga ruim, o caminho em seguida, o Tio Rex foi ruim. Aí é complicado, né, chefe? Existei os Golds também, então tá safe. Quanto tá o teu Gold? O Sun of Bastion, no caso. Alguma parada? Existei o chat. Acertei a plataforma. De novo essa merda, velho. Aconteceu a mesma coisa no meu PB, velho. O Dylan limpou o painel dessa merda, velho. Dá outro ataque em seguida. Mas geralmente ele faz isso mesmo. Aí você tem que dar uma machetada. Porque o lance de você dar o tiro na ponte é que ele não dá aquela sequência de ataques. Mas só se você tomar um ataque de novo, aí ele ataca ao normal, velho. 0451, entendi. Você tem certeza que você recebeu os Golds, né? Nicolamente jogado, senhor. JL, look, look. E aí, Beto, comecei a dar chefe. Obrigado pelo JL. Difícil conseguir ele no Marron, mas conseguir Sun of Bastion é... impossível em Marron, velho. E também é impossível andar em linha reta, né? Pelo visto. E boa, e aí? Tirando essa pequena engrossada que eu dei agora, eu tô bem, velho. E você? Ah tá, você já respondeu de fácil nível. Vejo splits verdes, mas você também vê splits vermelhos. Peguei mais de 1 minuto de vantagem. Tu tá 1-0-1, né, o teu PB? Velha 3-0-1, né? E aí Desafio confirmado na transparência do transporte. Imediante desfileção. Comunicação está agora conectada. Não faz graça não, seu animal. Não faz graça, seu animal. O objetivo está sete. Claro que ele tinha que fazer uma merda, né, velho? Porra, eu apertei a merda do botão, desgraça. Seu merda. Foi quase bom, velho. Foi quase perfeito, na real. Porra, quase perfeito, velho. Parece porta. Obrigado. Ou foi 58, 59, ou foi 59,01. BB, sim, BB. Regina! Você está bem? Sim, não temos muito tempo. Vamos usar essa porta e sair daqui. O que você está fazendo de diferente para ganhar tempo? Não! Dillian, o que vamos fazer? Se não vamos agora, nunca vamos voltar. Regina, a porta está aberta. Eu sei que você não quer, mas você tem que voltar por si mesmo. Eu não vou deixar, Fala. Você é louco? Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Quando você voltar ao nosso tempo original, use os dados para aprender sobre a energia terceira. Então, construa uma porta perfeita e venha nos pegar pela última vez. Eu... Dillian, eu vou. Eu prometo. Final walk-in. 10 segundos. Continua. Não se esqueça, você ainda tem uma. Não se esqueça. Então, você deve voltar rapidamente. Pra tudo. Tá tudo. Pra tudo. Opa, EA Pericles, valeu pelo GG Chef. Obrigado pelo follow, inclusive. Obrigado por assistir. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só fiz uma no reset, né, velho? É só você zerar o jogo que você faz pb, né, bicho? E você ficar resetando, você não consegue pb, né? Quer que bajeste. Vamos ver quanto é que foi. 59 cravado. Que que eu falei, caralho? O que que eu falei? Obrigado.